Bom dia pessoal, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para o canal, mais um carro à venda Pessoal, esse carro aqui, pessoal, para falar a verdade para vocês, eu nunca tinha visto falar desse carro Esse é o Lade, coisa assim, eu não sei nem pronunciar o nome do carro, Lade Ele é 1991, aqui em Paranavaí, na região só tem esse, não existe outro carro desse aqui Segundo o proprietário dele, não tem outro carro desse aqui na região de Paranavaí, esse aqui é o único Se tiver algum veterano no canal aí, que conhece, já viu falar desse carro Porque eu, na verdade, eu nunca tinha visto falar desse carro aqui, eu nunca nem tinha visto esse carro Para mim, eu vi ele aqui, esse dia eu achei que era um gol quadrado, aí eu vim aqui e vi que não era Ele está à venda, rapaz, está vendendo esse carrinho aqui, ele está funcionando tudo, tudo quitadinho Não deve nada para ninguém, o carro está com os documentos todos em dias Filezinho está o carro, depois nós vamos pedir para ele funcionar aqui, filmar o teto dele aqui para vocês verem Depois eu vou entrar aqui dentro, não é nada para vocês verem, está top, não tem um... É só pegar e andar o carrinho Você que gosta aí, de coisa antiga, ele não é antigo, ele é 1991 É, mas aqui na região aqui, só tem ele, aqui em Paranavaí só tem esse Paranavaí e região só tem esse aqui, galera É, por isso que eu estou filmando ele aqui, porque eu achei muito interessante ter só esse carro aqui na região de Paranavaí E olha que aqui é grande, a região aqui não é pequena não Qual é o valor que você quer nele? 3,5 3,5 galera, está pedindo no carrinho aqui, no ladder, 3,5 Deixa eu filmar a traseira dele aqui Aí pessoal, esse aqui está todo originalzinho Depois eu pedi para o rapaz funcionar ele lá para vocês verem Que o carro está filézinho galera, 3,5 E se eu tivesse eu já levava ele para a minha garagem ali Deu uma bagunçada na minha cama, minha sobrinha estava mexendo esses dias e bagunçou a minha câmera aqui Aí está bom Então pessoal, está aí mais uma relíquia para o canal, é 1991 né Olha o joguinho de roda O joguinho de roda filé, olha O step também é assim ou o step não é? O step não, é original Não, o step é originalzinho Deixa eu filmar aqui por dentro aqui Deixa eu abrir aqui Isso Rapaz Eu, para falar a verdade, esse é o primeiro que eu estava vendo É, eu vi-lo ali, esse dia eu passei por si que era um golzinho quadrado, você acredita? Traseira do golzinho Aí galera, ó Se tiver alguém no canal aí que já teve um desses aqui, ó Deixa nos comentários para nós aí Painelzinho bonito, caralho Legal, hein Quinta marcha O capu dentro, dá para mostrar o motor lá Aí galera, o carrinho está filézinho galera Três e meia aí, ó Dinheiro de banana Quero ver o comentário de vocês sobre esse carrinho aqui, galera Bacana, hein Ele vai funcionar aqui pessoal Deixa eu, está aberto aqui, como é que faz aqui? Achei Olha o motorjão atravessado De lado Aí galera, ó Vai funcionar o menino aqui, ó Mata a cobra e mostra o pau pessoal Aí pessoal, ó Um sino Bacana, hein cara O motorjão é gostoso, hein cara Aí galera, ó Aí ó, três e meio o carrinho aí, ó Tudo certinho, não está devendo nada Você que se interessar aí, ó Vou estar deixando o número do rapaz aí no vídeo aí Porque você está ligando para ele aí, beleza? Pode puxar o meu mesmo? Tá do lado aqui Tá aí, o número é só Fique o filézinho aí, galera, ó Deixa eu deixar ele Bacana pessoal Pessoal, deixa eu aproveitar aqui o vídeo Fazer um vídeo aqui Quero estar mandando um alô Para um inscrito meu Deixa eu marcar aqui Deixa eu ver aqui Quero estar mandando um alô Para o Vinícius Fonseca Lá da cidade de Porto Ferreira Do estado de São Paulo Um abraço para você, amigo Você que pediu um alô aí Beleza? Tudo de bom para vocês aí E aí galera, o número do telefone aqui, galera Vocês podem ligar no meu contato aí Que eu estou Eu moro do lado do rapaz aqui É 998254127 É o meu contato Vocês ligam para mim que eu vou estar Entrando em contato com ele aqui O DDD aqui é 44, viu? Esse carro está aqui em Paranavaí Na Avenida Martin Luther King Aqui em Paranavaí Beleza, pessoal? É isso aí, galera Um abraço para vocês aí E deixa Deixa o comentário de vocês aí Ok? Sobre esse carro aqui, ó Está filézinho o carro Vou mostrar mais uma vez aqui por baixo Aí, galera Carrinho Pegar e andar Não está atrasado, nada Tudo certinho Documento tudo ok Beleza, galera? É isso aí, galera Um abraço para vocês aí Tudo que é de bom Fui!